Ei, enquanto tu procura o vídeo aí, tu já percebeu que a cada temporada o número de linhas no tapete aumenta muito, tipo, muito mesmo, cada temporada tem maior, é, da City Shaper pro replay adicionou bastante, e agora da replay pra cargo tem muita mesmo, muito. É, eu acho que isso é uma tendência, quem eu acho que faz as pistas é um funcionário lá da Lego, que já vi algumas vezes no Brasil, que ele chama Lia Maipili, antigamente era o Scott que fazia o tapete inteiro. Tu acha que, sei lá, tem um motivo específico pra First fazer isso? Ou não, só? Bom, o motivo eu acho que é pra facilitar as equipes, eu acho que é pra facilitar as equipes, e eu diria que depende muito de quem é o criador do tapete. Se eu não me engano, é o Lee. O Lee Maipili, eu acho que ele deve ter essa, esse gosto por ter muitas linhas. Então, por exemplo, outras competições que tem muita linha, que às vezes tem linha exatamente pra você entrar naquela missão, é, por exemplo, o WRO. O WRO é uma competição que é só linha, praticamente, você pode percorrer toda a pista só fazendo seguidor de linha. Então, é um recurso muito bom. E eu, o que eu tô, eu tô percebendo é que o, a FL tá seguindo esse mesmo princípio, de terem linhas que vão chegar na missão. Eu diria que é até mais difícil você fazer isso na FL, porque tem muitas missões, tem a parte de você deixar também o design bonito, colorido e tudo mais. Então, tem que ter um meio termo ali. Mas eu acho que eles estão começando a entender como é que você pode fazer os dois. Tapetes, por exemplo, da WRO não são exatamente bonitos. Eles são bem, bem técnicos. Você consegue utilizar muitas linhas. É uma, praticamente, branco, com algumas áreas coloridas, que é a parte das missões, e o resto é branco pra você seguir linha. A FL tá começando aí por esse caminho também. E eu acho que a ideia é aproveitar. Praticamente, cada temporada eles estão colocando mais linhas pra ficar, assim, descarado que é pra utilizar a linha, pra facilitar as equipes. Porque seguidor de linha, né, a princípio, não é uma técnica tão complicada de fazer. Pode se tornar complicada, mas você pode fazer de uma maneira bem simples também, com um código condicional. Então, a ideia é que seja possível fazer uma competição, tanto pra pessoas muito experientes, quanto pessoas muito iniciantes. Então, a ideia é, realmente, fazer com que o torneio seja o mais igualitário possível. Em que tantas equipes iniciantes tenham potencial, como também equipes experientes. Veteranas, né? É, porque se o tapete tá facilitando muito das equipes utilizarem ele, isso deixa as equipes experientes num patamar um pouco mais perto dos iniciantes. É claro que pode ter uma diferença, você pode colocar técnicas mais avançadas, fazer uma aplicação melhor, uma pesquisa melhor. Mas, em termos de desempenho do robô, a ideia é que essa discrepância diminua. Pelo menos eu diria que esse é o princípio que eles devem estar procurando. Música Música